Música Dobre o número de matrículas no ensino superior no Brasil em 10 anos. Novidade na pesquisa ao mérito empresarial de vazante. Pesquisa esse ano da CDL, em parceria com a Novidade, a gente trouxe inovações, novidades para pesquisa. Caravana Cultural Consciência e Arte começa na Escola Estadual Carolina Silva. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar fazendo oficinas de bordado, oficinas de confecção de tulipa, amaculelê, capoeira. Ministério do Desenvolvimento Social e Conab são pioneiros em compras institucionais. Reunião para a Fundação de Associação Comercial será realizada na CDL de vazante. O objetivo nosso é fundar a CIPA, a Associação Comercial e Industrial de vazante. Ministério da Saúde amplia a faixa etária da vacina contra a HPV. E você vai ver também, no palavra do governador desta semana, os programas culturais desenvolvidos pelo governo de Minas em todo o estado. Esses equipamentos já estão prontos, todos em parcerias com o setor privado, têm exatamente por fundamento permitir. Nas artes plásticas, no artesanato. Agora no Jornal Noroeste, que está no ar. Nos últimos 10 anos, dobrou o número de matrículas em instituições de educação superior no Brasil, passando de 3,5 milhões para mais de 7 milhões de alunos nas universidades, faculdades e institutos. Os dados são do Censo da Educação Superior 2012, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, divulgados pelo Ministério da Educação na tarde desta última terça-feira. E o evento do mérito empresarial promovido pela Câmara dos Dirigentes Logistas de vazante será realizado no dia 25 de outubro. As tradicionais pesquisas dos destaques do ano anterior já iniciaram e este ano têm novidades. Além das pesquisas populares realizadas nas ruas todos os anos, o método eletrônico é a novidade deste ano. A segurança na emissão de dados e a agilidade na apuração dos resultados fazem parte do objetivo da CDL de vazante, que neste ano conta com a parceria da empresa Novidade e Comunicação. O regularmento do mérito empresarial 2013 também já foi definido. A pesquisa este ano da CDL, em parceria com a Novidade, a gente trouxe inovações, novidades para a pesquisa. E uma delas é a pesquisa por meio eletrônico, onde as pessoas vão receber via e-mail um login e uma senha para poder votar nos 136 itens disponíveis na pesquisa. A gente espera contar com a participação das pessoas que vão receber esse e-mail, são cerca de 300 pessoas. E quem quiser também participar da pesquisa pode entrar em contato com a CDL e solicitar o envio do login e da senha para poder participar também. Vale ressaltar que a pesquisa é apenas um voto por IP, ou seja, a pessoa não poderá votar duas vezes. E assim a gente espera trazer mais segurança e maior credibilidade para o resultado final da pesquisa da CDL. Para Maurício Ribeiro, presidente da CDL, esta é mais uma forma de fortalecer e dar credibilidade ao evento. Esse é o objetivo da nova diretoria da CDL, sempre levar a transparência e ser mais objetivo em tudo o que vai fazer. Nós temos pautado de fazer tudo o que a gente faz, sempre preocupado com o que o associado quer e pretende onde ele quer chegar. E não é diferente, contratamos uma empresa, a novidade, para fazer essa pesquisa, e onde foi feito, até mesmo de forma inédita, foi feito um regulamento, como vai ser feito, como vai ser colocada a pesquisa na rua. Após a reunião da diretoria com a empresa, ficou acertado todos os detalhes. Nós agradamos muito da maneira que vai ser feito, a gente espera que atenda, não só nós, mas os associados e todos os comerciantes de vazantes da melhor forma possível. A Caravana Cultural Consciência e Arte deu início na manhã desta quinta-feira na Escola Estadual Carolina Silva. Várias atividades serão realizadas na escola durante esta quinta e sexta-feira, e tem programação aberta também para a comunidade. Como parte da Programação da Segunda Caravana Cultural, promovida pela Fundação Consciência e Arte de Vazante, alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Carolina Silva assistiram John Carter, Entre os Dois Mundos, na manhã desta quinta-feira. O filme foi escolhido por abordar questões ambientais, visto que este mês de setembro tem data especial para o Dia da Árvore. Isso é um incentivo à prática dos alunos, aos professores, a toda a comunidade a estar vendo mais filme, porque hoje em dia a população não para mais para ver um filme com a família. John Carter mostra, assim, dois mundos mesmo, já estamos chegando aí no Dia da Árvore, pois nós hoje também estamos enfrentando dois mundos, pois o homem hoje não está respeitando muito o nosso meio ambiente, e esse filme ajuda muito a pensar sobre isso. É muito importante que a temática vem de acordo com a filosofia da escola, com o projeto político-pedagógico, que é estar desenvolvendo temas relacionados também à cultura, ao meio ambiente, né? Então, para nós é com muito orgulho, muito honra, que nós estamos aqui hoje recebendo a Fundação Consciência e Arte. E durante esta quinta e sexta-feira, os alunos irão participar também de oficinas e cursos nas áreas de teatro e esporte, atividades que têm o objetivo de incentivar a cultura. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar fazendo oficinas de bordado, oficinas de confecção de tulipa, maculelê, capoeira, também no mesmo incentivo de levar a cultura para esses adolescentes. No sábado, dia 21, nós vamos estar, a partir das oito da manhã, na Praça do Fórum, e lá nós vamos ter brincadeiras, apresentações teatrais, vamos ter o trenzinho Consciência e Arte, lembrando que o trenzinho vai buscar as crianças dos bairros, então o papai e a mamãe podem ficar tranquilos, deixar. Então, nós vamos ter piscina de bolinha, vamos ter uma manhã com muita recriação, muita cultura, muita educação, muita leitura para a população de vazantes. Com a finalidade de usar o poder de compra do governo para fazer compras locais e fortalecer a agricultura familiar, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, publicou a primeira chamada pública da modalidade de compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos. Agricultores familiares assentados da reforma agrária, quilombolas organizadas em cooperativas que forneçam alimentos de todos os estados do país, podem enviar propostas até o próximo dia 27. E nesta quinta-feira, às sete e meia da noite, será realizada na sede da CDL de Vazante, uma assembleia extraordinária para tratar de assuntos sobre a fundação da Associação Comercial do Município, com eleição e posse da diretoria da associação. Maurício, qual que é a programação para esta noite da fundação da Associação dos Comerciantes de Vazante? Lembrando que nós estamos hoje recebendo aqui o SEBRAE, o pessoal da Associação Comercial de João Pinheiro, e também o vice-presidente da Federa Minas, de Salve Engana, que é de Araxá. O objetivo nosso é fundar a CIPA, a Associação Comercial Industrial de Vazante, até porque a CDL, nós temos, praticamente são dois segmentos, um é comércio e o outro, já abrange a questão da indústria. Então, já visando isso, que nós temos o potencial em vazante, nós estamos querendo, até porque nós temos até aqui na CDL, nós temos dois endereços, vamos formalizar aqui e colocar aqui juntamente com a CDL, a Associação Comercial. Esse é um objetivo nosso, que foi uma proposta da nossa campanha, e nós estamos realmente, agora, concluindo essa primeira etapa, que é realmente fundar, juntamente com o SEBRAE e a Associação Comercial. Mais uma associação que vem fortalecer e dar ênfase ao comércio do município, né? Sem dúvida nenhuma, porque tem alguns produtos que a Federação, a CDL não tem, nem a Federação e a FEComércio tem, a CIPA. Então, nós temos que aproveitar e fundar, até porque nós não vamos gerar mais custo para o associado, é bom lembrar isso. E se você me perguntar quem vai ser, quem não seja, se são todos, o nosso pensamento é que todo associado da CDL também seja associado à Associação Comercial. Nós temos que, posteriormente, estudar, nós vamos estar recebendo, até mesmo para tirar dúvida hoje, com o pessoal que vai estar aqui hoje. A gente aproveita essa oportunidade de convidar todas aquelas pessoas interessadas para que venham ouvir as pessoas, mostrar como ser feito. E lembrando que hoje vamos fazer a fundação, a eleição e a posse, até por questões práticos, né? Para a gente estar começando essa associação nossa aqui em Vazante. E professores de educação básica que tenham desenvolvido experiências pedagógicas e as pessoas bem-sucedidas nas escolas podem participar do 7º Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo Ministério da Educação. As inscrições estão abertas até 30 de outubro e, nesta edição, serão selecionadas até 40 trabalhos, 8 por região do país. E agora é hora de falar de previsão do tempo. Uma massa de ar seco começa a ganhar força sobre o Sudeste. Toda região tem sol e elevação de temperatura. Ocorrem algumas pancadas rápidas de chuva a partir da tarde apenas no oeste, no sul e no leste de São Paulo. Confira como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. Em Guardamó, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 13 e máxima de 31. E em Vazante, a máxima deve atingir os 28 graus. E o Ministério da Saúde está ampliando a faixa etária para vacinação contra HPV usada na prevenção de câncer de colo do útero. Já em 2014, meninas dos 11 aos 13 anos de idade receberão as duas primeiras doses necessárias à imunização. A dose inicial e a segunda, seis meses depois. A terceira dose deverá ser aplicada cinco anos após a primeira. E na palavra do governador desta semana, Anastasia destaca o Circuito Cultural Praça da Liberdade e os programas culturais desenvolvidos pelo governo de Minas em todo o Estado. O Circuito Cultural da Praça da Liberdade é uma realidade que a cada dia a mais se consolida como um dos principais polos da cultura do Brasil e até mesmo com destaque internacional. Aos equipamentos já inaugurados em pleno funcionamento, se soma agora o que foi inaugurado, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Uma parceria entre o governo do Estado e o Banco do Brasil que se coloca no antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública na Praça da Liberdade, um dos maiores prédios públicos que o Estado possui. Exatamente um centro cultural dinâmico, com diversidade da sua agenda e seguindo o exemplo vitorioso dos centros culturais do Banco do Brasil já existentes. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. O que permitirá a Belo Horizonte e a Minas Gerais se inserirem no roteiro nacional e internacional de grandes exposições de pintura, de outras artes plásticas, de teatro, de eventos culturais de toda a natureza. É, portanto, uma parceria muito importante. É uma área expressiva. São 12 mil metros quadrados de construção. Foram investimentos bastante reconhecidos pelo Banco do Brasil em um prédio que pertence ao Estado. Portanto, o Circuito Cultural Praça da Liberdade passa a contar, a partir desse momento, com mais um equipamento, a somar-se àqueles que já estão prontos e antevendo também aqueles novos que estão em processo de construção que farão desse circuito, certamente, um dado muito positivo para a cultura de nosso Estado. O Circuito Cultural teve como objetivo colocar os prédios históricos da Praça da Liberdade, anteriormente vocacionados para o serviço público, como uma grande alternativa para a cultura, como locais de desenvolvimento de atividades culturais e artísticas. Esses equipamentos já estão prontos, todos em parcerias com o setor privado, têm exatamente por fundamento permitir, nas artes plásticas, no artesanato, na questão histórica, no teatro, na questão das bibliotecas, na questão relativa ao Museu Mineiro, ao arquivo público, de fato, espaços muito adequados que permitem, em uma localização geográfica bastante concentrada, alternativas não só de lazer, mas, fundamentalmente, de aprimoramento cultural e intelectual daqueles que frequentam esse circuito. Tudo isso, é claro, é moldurado por uma paisagem extremamente bela, em um ambiente tão feliz como é o da Praça da Liberdade. Minas Gerais detém cerca de 60% do patrimônio histórico do Brasil, através das nossas igrejas, das casas que foram do período do barroco, do período colonial e do período imperial, também do auge da colonização mineral de nosso Estado. E é claro que esse patrimônio tem que ser mantido, ora com recursos federais, ora recursos estaduais e também recursos do setor privado. Esse programa, Minas Patrimônio Vivo, tem por objetivo exatamente restaurar prédios tombados pelo patrimônio histórico estadual. Ele já se iniciou há dois anos atrás e tem previsão, até o próximo ano, de dezenas de edificações, especialmente igrejas do nosso período colonial, sendo restauradas por Minas Gerais afora, como também casario colonial clássico tombado pelo IEFA. O objetivo, portanto, é permitir, especialmente, que as nossas cidades do interior mantenham a sua identidade histórica e possam sempre festejar e promover a trajetória cultural do seu passado. E por hoje é só, até a nossa próxima edição, amanhã, às 18h15. Tenham todos uma excelente noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 E aí